Música Ela rebola, não quer parar de embrasar O Marcos Vinícius corta E ela se solta E não quer saber de nada Conta a putaria que ela gosta Ela rebola, não quer parar de embrasar O Marcos Vinícius corta E ela se solta E não quer saber de nada Mas nem o meu sou Quando ela tá na pede, ela fica louca Pra férias ou varriar Pra aliviar Pensa com as amigas, ela me ensina Ela mete o look e quer soltar Quer embrasar Conta a putaria que ela gosta Quando ela rebola, não quer parar de embrasar O Marcos Vinícius toca E ela se solta E não quer saber de nada Conta a putaria que ela gosta Quando ela rebola, não quer parar de embrasar O Marcos Vinícius toca E ela se solta E não quer saber de nada Conta a putaria que ela gosta Quando ela rebola, não quer parar de embrasar O Marcos Vinícius toca E ela se solta E não quer saber de nada A pede, ela se solta 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 E não quer saber de nada E não quer saber de nada Quem tá a pede, ela se solta